Há 10 anos, Santiago encontrou uma forma de melhorar a arrecadação, tendo a população como parceira com a troca de notas fiscais para concorrer a prêmios na campanha Ação Premiada. Bícipes não tinham o hábito de pedir a nota fiscal e muitas empresas se beneficiavam e acabavam não emitindo essa nota. Isso nos prejudicava no retorno do ICMS, pois sem a nota de venda nós tínhamos um índice mais baixo. Tanto que com esse trabalho o nosso índice ano após ano vem crescendo e com isso o nosso município consegue investir mais tanto na saúde, educação. E assim Santiago trabalha a educação fiscal, estimula que as pessoas peçam nota ao fazer compras no comércio. Isso aumenta o retorno do ICMS e a administração consegue mais recursos para investir no município. Já o cidadão troca as notas por cupons para concorrer a prêmios todos os anos, entre eles o carro. As crianças são o nosso elo e o nosso futuro. Então nós temos que começar trabalhando as crianças, que começam a levar as ideias para dentro das suas casas e com isso nós vamos obter um ganho, tanto hoje quanto para o futuro. Com a ação premiada, a cada R$ 200 de notas fiscais, a pessoa troca por uma cautela para concorrer aos prêmios. São vários os pontos de troca pela cidade, incluindo a prefeitura. R$ 200 de notas fiscais, a pessoa troca por um ganho, tanto hoje quanto para concorrer aos prêmios. A pessoa troca por um ganho, tanto hoje quanto para concorrer aos prêmios. A pessoa troca por um ganho, tanto hoje quanto para concorrer aos prêmios. Obrigado.